Boa tarde a todos, gostaria de agradecer à organização a oportunidade de contribuir para o evento. Na sua obra, Os Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, publicada há 450 anos, faz este ano 450 anos, o seu autor diz numa das passagens, não hei de dizer senão a verdade. Na realidade, Garcia de Horta menciona inúmeras vezes a palavra verdade. Porquê esta quase que obsessão do autor pela verdade? Que verdade se prossegue e que o preocupam? Bom, Garcia de Horta nasce em Castelo de Vida, por volta de 1500, tendo sido determinante no seu percurso a ascendência judaica que teve, o facto de ter frequentado as universidades espanholas de Salamanca e Alcalá de Anares, e a sua partida para a Índia em 1534, muito provavelmente com medo da perseguição aos judeus, que já se fazia sentir com grande força. Quando publica o seu livro, ele já tinha estado na Índia há quase 30 anos, portanto, aquilo que ele vai falar no seu livro, que tem a ver com a matéria médica, ou seja, as virtudes de várias plantas, etc., para cuidar melhor do corpo e de certas doenças, ele já tem uma grande experiência a esse nível. Por outro lado, tem uma situação económica muito favorável, que advém do seu sucesso como praticante de medicina, e também ele era mercador de joias, vê-se mesmo que a parte judaica também está aqui, era mercador de joias, tinha mesmo uma ilha, a ilha de Bombaim, em regime de usufruto, concedido por Dom João de Castro. Ao mesmo tempo, tinha um círculo de protetores e amigos muito influente em Goa, e também no Reino, e esta circunstância é indispensável para nós podermos pensar como é que ele conseguiu publicar um livro, sendo cristão novo, em Goa. Por um lado, o livro foi pago por Garcia Dorda, e um livro publicado, passados apenas seis anos, quando tinha sido introduzida a imprensa escrita, o dinheiro que ele deve ter dado deve ter sido ainda bastante. Por outro lado, a autorização que os inquisidores necessitavam de dar para que a obra fosse publicada, ou seja, como eu indico aqui, está ali o nome do inquisidor que autorizou que a obra fosse publicada, associada à inquisição, estava um poder muito particular, que era o poder de censurar livros, também teve o facto de ele ter aquele círculo de amigos influentes, ter contado aqui para isso, para que ele pudesse publicar o livro. Podemos também perguntar-nos, sabendo Garcia Dorda, que iria haver censura, até que ponto isso determinou a maneira como ele escreveu o seu livro, ou pelo menos algumas das suas passagens. Os polóquios dos símbolos e drogas, para usarmos a versão mais reduzida do título, têm sido considerados um livro emblemático da nossa história de portugueses, mas um livro emblemático mesmo a nível mais, digamos, mais global. Desde logo, são um livro no qual, pela primeira vez, é publicado um poema de Luís de Camões, Luís de Camões que conhece Garcia Dorda em Goa. Este poema do Luís de Camões fala das virtudes e enaltece o Garcia Dorda na segunda parte do poema, um hábito bastante comum em outras obras, de maneira, digamos, a que atrair mais potenciais leitores e engrandecer a figura do autor. É também o primeiro livro que, pela primeira vez, fala, é escrito por um europeu e fala ao mesmo tempo destas propriedades médicas a que eu já aludi, e que podem, de virtudes, de produtos, desculpem, de origem vegetal, que podem ser plantas, especiarias, etc. Vários, vários deles, até produtos que vêm do corno do elefante, marfim, etc. Fala também de algumas pedras preciosas e das suas virtudes médicas. Há uma outra característica muito importante nos colóquios, que o próprio título indica, é que a forma escrita por Garcia Dorda faz com que este livro não seja um mero tratado científico, tratados estes que muitas vezes são enfadonhos, mas necessários ao acesso ao conhecimento científico, mas sim um conjunto de conversas, um conjunto de diálogos, 49 no total, nos quais, através das várias personagens que vão entrando em cena, se vai trocando informação sobre o tema central da obra, mas também sobre outros temas, acessórios, digamos, como os costumes, na Índia, em Goa, até o jogo do xadrez, ou outras matérias que vêm, como em qualquer conversação, se vocês estiverem no laboratório a falar de um assunto de ciência, provavelmente falaram também a seguir de outras coisas, e Garcia Dorda é muito, ele consegue fazer isso muito bem, recriar os espaços, recriar os espaços de sociabilidade, nos quais a troca do conhecimento ocorre. Portanto, este facto contribuiu que os colóquios sejam uma obra multifacetada, em riqueza literária dos colóquios, o vem muito também desse aspecto. Há várias, sendo multifacetada, há vários prismas pelos quais nós poderíamos analisar os colóquios, eu selecionei aqui apenas dois, um deles podemos considerá-lo uma aula prática e interativa. Uma aula entre quem? Entre Ruano, que é uma das personagens principais, são duas as personagens principais, Horta e Ruano, Ruano que é descrito como um jovem médico, acaba de chegar a Goa com sede de conhecimento, e como é que esta aula prática se faz, sobretudo, porque é que é prática? Os diálogos passam-se sobretudo na caça-torta, muitos deles passam-se à mesa de Horta, e ao mesmo tempo que a Garcia de Horta está a falar de determinados produtos vegetais, ou de frutas, por exemplo, a manga, que é um dos produtos que entra no maior número de pratos goleses, o seu aluno está a saborear esse prato, esse fruto, esse legume, etc. Portanto, podemos dizer que, de certa maneira, a Garcia de Horta também está a dizer, para além de apontar para a importância da observação direta no acesso ao conhecimento e na transmissão do conhecimento, que o método didático mais eficaz, naquele caso, é a alimentação simultânea da mente e do corpo. Podemos também considerar os colóquios como um pequeno guia para o melhor desempenho sexual, isto se nós juntarmos algumas das páginas dos colóquios. É interessante que, para uma obra que teve a permissão da Inquisição, portanto, do censor, fala tanto de sexualidade, e Horta fala de sexualidade sem qualquer pudor. Indica vários afrodisíacos, como a datura... Como é que isto vai para trás? Como a datura, o ópio e a canábis. Em relação à datura, diz mesmo que as mulheres usam esta droga para darem aos maridos, para poderem fugir e estar com os seus amantes. Em relação ao Betre, tem um excelente cheiro. Ele indica que as mulheres também, muitas vezes, mastigam-na para ir ter, para subduzir os homens, ou para também perdem ter com os seus amantes. A questão da infidelidade também tem ali um lugar. Em relação ao diamante, também o indica como um possível teste para a fidelidade da mulher aos maridos, mas aqui mais como uma história, não como uma informação fidedigna. Isso é um dos interesses dos colóquios. É que, por um lado, apresenta informações médicas e científicas, mas também apresenta histórias, também apresenta fábulas. E por isso é que a obra pode ser também lida, ainda nos dias de hoje, com prazer, pelo menos por algumas pessoas. Fala também da sífilis, uma doença de transmissão sexual. Como é que isto é? Ah, para aqui para a frente, não é? Agora fico aqui encalhado. Ok. Muito resumidamente, como é que uma obra, com algumas características que eu referi, porque não há tempo efetivo para falar de uma obra tão complexa e tão volumosa, como é que esta obra foi recebida na época em que ela foi publicada. Duas versões, duas histórias, simplificando somente o básico. Como foi recebida na Europa, como foi recebida em Portugal. Sei que Portugal faz parte da Europa, mas o nosso caso e o caso mais para os iuditos europeus. Vocês veem aqui o que aconteceu aos colóquios, na História 1 e depois na História 2. Na História 1 é que há um senhor, um naturalista holandês, de nome Clusius, que vê a importância da obra e que decide adaptá-la, fazer uma nova versão. Uma versão que retira a obra, já não é constituída por diálogos, mas passa a ter mais a forma de... Não é bem um tratado, mas faz um resumo das coisas que ele considera mais importantes. Portanto, aquelas informações sobre o jogo de xadrez, os costumes, o comportamento dos elefantes, etc., é tudo retirado. Adiciona comentários seus e adiciona também algumas ilustrações. O que é que isto faz? Faz com que este livro que surge, passa a ser um livro híbrido em termos de autoria, em termos do próprio conteúdo, e está aqui indicado o nome do Clusius e o nome do próprio Orta, e depois sofre uma série de metamorfoses, porque Clusius vai introduzir mais um bocadinho de texto, mais uma outra ilustração, para reforçar o seu próprio poder como autor da obra do García d'Or. Há depois várias traduções também. O que é que isto nos diz? Que na Europa do século XVI, os colóquios foram uma espécie de best-seller. O que é que aconteceu em Portugal? Infelizmente, um bocadinho do que acontece, do que tem acontecido para várias coisas. Durante quase 300 anos, os colóquios, não houve qualquer referência aos colóquios. Apenas a primeira obra, a primeira obra de um autor que fala efetivamente sobre García d'Orta e os colóquios, surge apenas no final do século XIX. Portanto, durante o longo período, García d'Orta, como disse aqui o Zilma, foi também um silenciado da história. García d'Orta, depois de publicar a sua obra, ele morre em 1568, e segundo reza a história e os anais das pessoas que têm trabalhado, o García d'Orta, estes últimos cinco anos de vida foram bastante difíceis ao García d'Orta. Bastante difíceis devido a doenças e até dificuldades humanitárias. Ele acabou por morrer, os seus restos mortais foram colocados na sede de Goa, no altar, ao pé dos restos mortais da sua mãe. Portanto, uma honra que era apenas concedida a pessoas que tinham prestígio na cidade, mas rapidamente a inquisição, o poder da inquisição em Goa, na década de 60 do século XVI e na década de 70 do século XVI, foi uma das épocas mais drásticas com esse poder terrífico da inquisição. E sobre pressão, a irmã de García d'Orta, a irmã de Catarina, acaba por revelar não só que outros membros da família fizeram práticas de judaísmo, como que o próprio García d'Orta tinha também sido um judeu praticante. Face a esta nova informação, García d'Orta é declarado, digamos, a Santa Inquisição, como ela gostava de se denominar, declara que os restos de García d'Orta sejam retirados e que sejam queimados em ato público, ato este normalmente designado por auto da fé, no qual ele é declarado como um judeu relaxado, e este facto que ocorre em 1580 terá contribuído para que o autor passasse a ser um autor não grato à nação portuguesa e poderá permitir, em parte, o grande silêncio de quase 300 anos a que foi votado não só García d'Orta, como a obra de García d'Orta. O novo Estatuto de García d'Orta na História, como judeu praticante, permite também explicar porquê que certas partes da obra, a sua tática de resistência, passa não só pela ocultação daquilo que faz, do seu estilo de vida, mas também daquilo que refere, propositadamente, por exemplo, vai regularmente à missa, que é amigo de franciscanos, ou até que apoia a censura de livros de autores hereges. Portanto, é só aqui muito rapidamente, estou a ver como o meu tempo está aqui com uma velocidade a escassear. É interessante o contraste que, no século XX, a figura, o tratamento de García d'Orta tem relativamente ao que aconteceu anteriormente. No século XX, García d'Orta passa a ser considerado um herói. Um herói não só da história da medicina, como da própria nação portuguesa, um modelo para as pessoas seguirem. Os fatores que levaram a esta consagração dariam uma outra palestra, que eu não tenho aqui tempo, apenas tenho aqui quatro ilustrações, que resultam desta mesma consagração do García d'Orta como herói. O que eu gostaria de falar, talvez nesta parte que está agora no final, e de realçar, é que nós vimos, se bem que rapidamente, como a trajetória de García d'Orta e do seu livro interceptou uma das instituições mais fortes, mais violentas, mais implacáveis, que foi a Inquisição. E que sabemos todos que esta força, que foi a Inquisição, que se dominava a Santa Inquisição, ou o Santo Ofício, teve poder, exerceu poder, durante quase 300 anos da nossa história. Só a pergunta que nós devemos colocar é, até que ponto essa força, esse poder, ainda persiste na atualidade? Ou tem persistido nos tempos que se seguiram a esse exercício, dessa força implacável? E o certo é que parece, pelo menos no meu entender, no meu entender de várias pessoas, que tendo a Inquisição e forças similares, como foi o fascismo, como foi a censura, através dos lápis azuis, etc., perpetuaram uma economia do medo, uma economia do medo e da suspeição, que ainda hoje se sente, ou eu diria mesmo, que nos últimos anos do nosso Portugal de atual, se sente particularmente. E se sente a nível institucional, a nível dos modos de pensar, do agir ou do não agir, dos indivíduos e das comunidades. Em relação à questão também da relação da atualidade da obra do García da Horta, podemos pensar na questão, como é que o García da Horta apresenta o conhecimento, a construção do conhecimento e do acesso ao conhecimento. E a visão que ele tem, que ele apresenta, é uma visão dinâmica e aberta, que deve ser a visão que ainda deve persistir atualmente. É uma visão no qual ele diz que o conhecimento é inacabado. Ele critica, tem a audácia de criticar erros que ele aponta neste autor, num outro autor contemporâneo, antigo, mas diz, bem, se o outro autor me vier dizer, e me ver uma evidência, que isto não está correto, eu mudo a minha opinião. E está sempre, aqui e ali, nas várias páginas dos colóquios, nós vemos como é que essa visão aberta do conhecimento de García da Horta se pode transmitir ao leitor. García da Horta também, em termos de atualidade, é bastante interessante, não só o eclatismo dele, a abertura dele a diferentes formas de saber, quer seja saber oriental, quer seja saber mais ocidental, e foi dessa abertura que resultou muito o seu contributo e a obra, a vivacidade da obra, aquilo que podemos apreciar na obra, vem muito também desse cruzar de tradições a que ele esteve aberto, se calhar por ser também judeu por virtude, a sua circunstância. Gostaria de terminar esta apresentação com uma imagem, de uma instalação de uma artista que aprecio bastante, ela já faleceu, faleceu infelizmente o ano passado, com um cancro, Beatriz da Costa, uma artista alemã, curiosamente, os avós dela eram goeses, tinha aqui uma costela goesa e provavelmente judaica, já que é da Costa, o apelido da Costa também tem uma relação particularmente em certos contextos de territórios associados aos judeus, e ela deixou esta obra, foi uma das últimas obras em que trabalhou, que se intitula The Life Garden, como um legado, portanto, é uma obra que apresenta, como está aqui indicado na imagem, plantas, érvoras, árvores e cucumelos com propriedades anticancerígenas, que resulta de um trabalho que ela fez com uma outra pessoa para identificar como estas propriedades, identificar as plantas que iria colocar nesta obra artística, e ao fim, ao cabo, o que este legado da Beatriz da Costa promove, à semelhança, podemos dizer, dos próprios colóquios, que também podemos considerar de certa maneira um jardim virtual, o que ela promove é a interação entre também diferentes modos de saber, neste caso, de saber e decorar, neste caso, da tradição mais ocidental ou mais das medicinas alternativas, portanto, a cooperação e integração de diferentes modos de saber e de cuidar a vida. Obrigada.